Eu conversei, gente, com a coordenadora da UTI aqui de Três Lagoas, a médica Ana Cláudia. A doutora Ana Cláudia, ela fala como está a situação da UTI, sobre essa falta de leite e como tem sido o trabalho das equipes que atuam ali no atendimento dos pacientes com Covid-19. O nosso trabalho hoje se intensificou muito, né? Apesar de ter um ano de pandemia, a gente nunca esteve na situação que a gente está agora. Então, a gente nunca esteve tão lotado na nossa UTI, enfermaria, hospital, pronto-socorro, de uma forma geral. Essa é a nossa realidade atualmente. E como tem sido o tratamento desses pacientes? Qual é a média que os pacientes estão ficando internados? Esses pacientes são pacientes muito graves, né? Alguns têm algumas comorbidades, por exemplo, obesidade, o que dificulta também bastante o tratamento em relação a quando o paciente está entubado, que a gente tem que deixar o paciente de barriga para baixo, que é a posição prona que a gente fala, né? O tratamento existe. O que tem que diminuir a mortalidade, que a gente fala que realmente tem que diminuir a mortalidade que a gente faz? É a prona, corticoide, né? E tem que fazer medicação para não dar trombose, que é uma das coisas que o COVID pode fazer também. Então, isso é o tratamento básico, mas tem muitos cuidados, né? Para esse paciente, que é um paciente muito grave, que fica de bruço, que tem que alimentar a pessoa de bruço. Então, tem uma equipe muito grande envolvida, nutricionista, psicólogo, vários técnicos de enfermagem para conseguir fazer essa movimentação de um paciente obeso, por exemplo, para virar de bruço. Vários enfermeiros, é uma equipe muito grande reunida em torno de um paciente. Geralmente, os pacientes que têm comorbidades são os que vêm a óbito mais rápido, realmente? Depende, depende de cada caso específico do comprometimento pulmonar, de como aquele organismo reage ao tratamento, de quanto tempo demorou para chegar aqui, para começar o tratamento, né? Porque tem isso também, às vezes a pessoa já chega muito grave e já chega com um pulmão 100% acometido. Então, às vezes, tudo que a gente faça não resolve o problema. Então, é um paciente de muito tempo de UTI, então, um paciente desse, eles demoram pelo menos 15 dias na UTI. Ou vão a óbito muito cedo, né? Ou então, a gente demora muito como paciente desse, fazendo todos os recursos que a gente tem disponível e mesmo assim pode evoluir para óbito. Então, é uma doença muito grave e é um período que a gente está vivendo, é um período bem sério da pandemia. Por que a senhora diz que é um período bem sério da pandemia? Pelo número, né? Pelo aumento do número de casos. Pelo que a gente está vendo hoje no hospital, que nunca esteve assim. Tanto o UPA, quanto o hospital, quanto os outros hospitais também, na região, no Brasil, né? Então, é um momento, talvez o pior momento que a gente esteja vivendo. E é isso, né? E por conta das novas variantes também, né? Talvez, né? A gente não sabe se ainda já está definido aqui que tem variante ou não, mas isso também é um agravante, né? Que tem pacientes mais jovens, sem comorbidades, aqui na nossa UTI, por exemplo. Por exemplo, o que antes não era registrado. No começo era mais os pacientes idosos com comorbidades e hoje a gente já vê pessoas jovens sendo internadas, né? Exatamente. Pessoas jovens sendo internadas, sendo entubadas, né? E ainda há óbito. E como tem sido a rotina de vocês profissionais aqui na UTI, no hospital, com essa falta de profissionais? Como tem sido o tratamento do dia a dia de vocês? É uma rotina muito exaustiva, né? Os profissionais, como eu te disse, principalmente o pessoal que está lá diretamente no Covid, desde quando começou, já está há um ano. As pessoas perdem os próprios familiares lá dentro, os amigos. Então, é uma rotina muito exaustiva e, psicologicamente falando, bem difícil. Então, uma coisa que a gente pede, assim, encarecidamente, para que as pessoas que estão de fora, dê alguma mensagem de apoio, de respeito aos profissionais de saúde, porque a gente vê muito o pessoal comentar em rede social, ah, aquele hospital não faz nada, aquele hospital, tipo, comentários que não são de estímulo, né? Para essas pessoas que estão lá na linha de frente, né? Que tem, por exemplo, um funcionário lá que está com dois, três parentes internados, entubado, parente que vai a óbito e a pessoa continua. A pessoa continua lutando, trabalhando, como se aquilo fosse uma missão mesmo. Então, a gente precisa desse apoio da população. E o que a senhora disse, a gente sabe que não é uma realidade exclusiva de Três Lagoas. Quem acompanha o noticiário nacional sabe que isso é uma realidade do Brasil e do mundo e falta profissionais. Aqueles que têm, a gente tem que agradecer e torcer para que eles continuem firmes e fortes, né? Exatamente. As pessoas que estão desde o começo ali e agora novas pessoas, né, que estavam em outros setores e pessoas que nunca trabalharam em UTI, estão lá se dispondo a aprender uma coisa que é muito complicada e aprender de uma hora para outra. Então, é um trabalho muito complexo. E as pessoas estão lá se dedicando e tentando ajudar da melhor forma possível. Então, a gente precisa de todo o apoio da população. Como que tem sido o tratamento? Vocês fazem o tratamento com o que na UTI, doutora? Do paciente? Qual que é a média de internação deles? Então, a média de internação é em torno de 14, 15 dias, igual eu te disse, né? É um paciente que fica muito tempo. Então, não tem um giro rápido de leito igual outras doenças. Por exemplo, um infarto que fica 3, 4 dias, entendeu? Então, é um paciente que fica muito tempo. E o tratamento é baseado no que a gente falou, né? No que tem evidência na área médica, que é corticoterapia, corticoide, né? Usar o anticoagulante e todas as diretrizes de terapia intensiva. Prona é uma delas que diminui a mortalidade, que é essa posição de bruxo. E todas as estratégias que a gente usa em relação à parte da ventilação mecânica, que tem algumas coisas que a gente tem que seguir para não ter lesão do pulmão. Porque a própria ventilação mecânica, às vezes, pode gerar lesão do pulmão. Então, por exemplo, tem algumas pressões que têm que ser respeitadas dentro do pulmão, para não ter mais lesão do que a própria doença. Então, tem vários detalhes envolvidos aí nesse tratamento, que é bem complexo. Isso é importante a gente ressaltar, que tanto tem leitos de TI, quanto o particular do tratamento é o mesmo e falta leitos em ambos, né? Sim, com certeza. Aqui na Auxiliadora tem alguns leitos de convênio particular e a gente nem sabe quem são as pessoas. Que está todo mundo junto, no mesmo lugar, no mesmo barco, é uma doença muito democrática, né? Não respeita a classe social, não respeita nada. E ali dentro todo mundo é igual, né? A gente se veste com a mesma roupa, a gente nem consegue se identificar lá, as pessoas se confundem, né? E os pacientes são todos os mesmos, vestidos com as mesmas roupas, com o mesmo tratamento. E a gente está todos no mesmo, estamos todos no mesmo barco.